Me saio de penas, saio de penas direito, e com mais penas, com mais penas no meu bairro. No meu bairro, já me ficou no meu bairro, deste jeito, o jeito de te querer cantar. Desespero Tenho por meu desespero, tenho comigo, dentro de mim o castigo, não te quero, eu digo que não te quero. Desespero 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL